É que eu me apeguei numa vadia Ela chegou e quebrou meu coração Percebi que tá mentindo, sai fora garota Hoje é o dia da separação Não vai ter mais relação Percebi que tu é falsa, sai fora Ei sua roupa, você tá no baile Eu tô no plantão com meu cão pra trás O pente na minha glock, claro que é de acrílico As bala que tão nele, não são de arsoft Sem ponta laranja, as nota tá comigo E no plantão, vai mais um amigo Mas eu não tô aflito, chuva de bala Em cima do inimigo E no plantão, é Vários conflitos Tempestade, hoje tá chovendo nota Ela faz o tom E eu passo de meota Em meio conflito, eu segurei a sua mão Você me deixou sozinho E eu tô na solidão Esse dinheiro é vazio Ei amor, te amo muito Então por favor, não testa minha fé Por você eu mato e morro Lembro que você falou que não ia me deixar A grima cair Se eu errei, não foi culpa minha Ei amor, te amo muito Então por favor, não testa minha fé E no plantão, vai mais um amigo Mas eu não tô aflito, chuva de bala Em cima do inimigo E no plantão, é Vários conflitos Tempestade, hoje tá chovendo nota Ela faz o tom E eu passo de meota Em meio conflito, eu segurei a sua mão Você me deixou sozinho E eu tô na solidão Esse dinheiro é vazio Ei amor, te amo muito Então por favor, não testa minha fé Por você eu mato e morro Lembro que você falou que não ia me deixar A grima cair Se eu errei, não foi culpa minha Ei amor DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Ei sua roupa, você tá no baile Eu tô no...